A Ucrânia acusa a Rússia de quebrar ou cessar fogo para a retirada de civis em Azovstal. Putin nega e diz que os corredores humanitários estão a funcionar. A entrada dos russos em Azovstal foi denunciada por vários elementos do batalhão Azov que pedem até ajuda à comunidade internacional. Mais uma vez os russos não cumpriram a promessa de baixar as armas e não deram a oportunidade aos civis que procuram abrigo. Houve uma série de ataques dos atiradores russos durante o cessar fogo. Este é o segundo dia em que o inimigo invade a fábrica. Estão a ser travadas batalhas sangrentas. Estou orgulhoso dos meus soldados por fazerem esforços sobre-humanos para conter os ataques do inimigo. Em causa está um cessar fogo de três dias, ou seja, até sábado, que a Rússia nega ter violado. Putin terá mesmo dito ao primeiro-ministro israelita que Moscovo está pronto para fornecer passagem segura a civis em Azovstal. Segundo o Kremlin, o presidente russo terá também dito que Kiev deve ordenar aos combatentes ucranianos encurralados na fábrica que baixem as armas. Mas a verdade é que Azovstal será agora a prioridade número um para a liderança política e militar da Ucrânia. Ao longo desta quarta-feira, mais de 300 pessoas foram retiradas da região de Mariupol e seguiram para Zaporizhia para receber ajuda. Enquanto grande parte dos esforços russos estão concentrados na cidade portuária, a Ucrânia diz ter recuperado o controle de várias povoações em Mikolaiv e Kherson, no sul do país, territórios estratégicos para a Rússia, que pretenderia criar uma ponte terrestre entre a península da Crimeia e a região leste do Donbass. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti